Rua do Centro de Vitória, acompanhada de dois animais de estimação. Logo, a suspeita aparece e anda em direção à moradora. Ela chega até a fazer carinho nos animais. Enquanto isso, um homem espera na esquina. Uma outra câmera flagrou o momento em que a suspeita ataca a vítima, que cai no chão. Nesse momento, uma jovem e um motociclista passam pelo local e se assustam com a cena. Logo, a suspeita foge, levando os óculos da vítima. Olha, gente, todos os dias a Luciane sai para passear com a Belinda e com a Guadalupe aqui pelas ruas do centro. Hoje, não foi diferente, foi isso que ela fez. E ela foi surpreendida exatamente onde nós estamos. Aqui atrás a gente consegue ver a Catedral de Vitória. Essa é uma rua bem pouco movimentada, né? A gente tem um movimento em outras áreas aqui do centro e aqui é muito tranquilo. Luciane, foi um susto para você? Como é que foi? Foi um susto. Eu fui pega de surpresa, porque eu estava ajeitando a coleira delas. Quando eu vi, ela já estava com a mão nelas. Aí, eu falei, ó, fiquei brincando com a Belinda, ela quer conversar com você. E fui acertar o peitoral da Belinda. Nisso que eu fui acertar o peitoral da Belinda, ela entrelaçou os dedos, os dois braços. Quando eu levantei, ela já estava me puxando pelo pescoço e falou, não, reage, cala a boca, fica quieta. E puxou a guia das duas cachorras e tentou pegar o celular que estava dentro da minha roupa. Aí, eu abaixei, sacudi bastante minha cabeça e gritei. Na hora, eu te confesso que a minha preocupação foi, eram as duas. Então, eu fui cuidar delas. Depois das 11 horas que a ficha literalmente caiu, entendeu? Estou com dores no meu corpo, estou com alguns ferimentos. Leves, sim, mas estou com ferimentos e estou tomando medicamento para dor. Olha, gente, e ela nem percebeu que essa mulher que aparece aí no vídeo estava de maldade. Porque as cachorras são muito dóceis, elas adoram carinho. E é normal muitas pessoas se aproximarem e fazerem, né, um gesto neto. Todas as pessoas aqui no centro que tem cachorro, geralmente, brincam com os animais da gente. Entendeu? Então, eu não levei a mal. E fui surpreendida, literalmente. O ataque deixou a moradora abalada. Um pouco assustada. Um pouco assustada, entendeu? Eu não estou pretendendo conversar muito com ninguém, não. Nem deixar mais ninguém se aproximar da gente. A vítima contou que logo após o fato, ela encontrou uma viatura da polícia militar e informou o ocorrido. Mas ninguém foi localizado. Luciane não registrou um boletim de ocorrência.